RATINHO JÚNIOR Ele sabe como faz, vai RATINHO JÚNIOR, vamos lá, eu sei que a gente pode mais, vamos crescer e melhorar E ele sabe como faz, vai RATINHO JÚNIOR, vamos lá, eu sei que a gente pode mais, vamos crescer e melhorar Curitiba de cara nova, vamos juntos tocar em frente, RATINHO JÚNIOR o nosso prefeito, pra lutar por nossa gente Curitiba de cara nova, vamos juntos tocar em frente, RATINHO JÚNIOR o nosso prefeito, pra lutar por nossa gente Quero um prefeito de coragem, sangue novo, peito aberto, um jovem cheio de energia, pra lutar por nossa gente Eu quero ver a juventude levantar essa bandeira, vamos votar RATINHO JÚNIOR, um prefeito diferente E ele sabe como faz, vai RATINHO JÚNIOR, vamos lá, eu sei que a gente pode mais, vamos crescer e melhorar E ele sabe como faz, vai RATINHO JÚNIOR, vamos lá, eu sei que a gente pode mais, vamos crescer e melhorar Curitiba de cara nova, vamos juntos tocar em frente, RATINHO JÚNIOR o nosso prefeito, pra lutar por nossa gente Curitiba de cara nova, vamos juntos tocar em frente, RATINHO JÚNIOR o nosso prefeito, pra lutar por nossa gente Curitiba de cara nova, vamos juntos tocar em frente, RATINHO JÚNIOR o nosso prefeito, pra lutar por nossa gente Curitiba de cara nova, vamos juntos tocar em frente, RATINHO JÚNIOR o nosso prefeito, pra lutar por nossa gente